Meus amigos, nós estamos aí no último dia da EVO 2024, tá rolando as finais ali de Guilty Gear, que já aconteceu, do Granblue, que também já aconteceu, e tá prestes a começar a do Tekken 8. E, obviamente, o nosso querido Harada, que já tá aparecendo aí na tela pra vocês, trouxe um anúncio ali, cara, que assim, me pegou de surpresa por tudo que vinha acontecendo desde antes do Tekken 8 lançar, entrevistas que ele deu e tudo mais, falando do Heihashi Mishima. Vocês se lembram muito bem, né? Fizemos vídeo aqui no canal cobrindo sobre isso e tal. E aí, ele apareceu lá no palco, fez umas brincadeiras, falou da colaboração com a Nike e tudo. E aí, eles tiveram mais uma surpresa pra poder mostrar pra gente que culminou nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Saudações, eu sou o Caio Nobre e bora pra mais um conteúdo de Tekken 8. Já deixe seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema, né? Pra poder ajudar a gente a chegar no 100K e tudo. E confiram o vídeo que publicamos mais cedo, falando de SNK vs Capcom, que também está no comentário fixado. Vamos, vamos lá! Porque eu tô empolgado pra ver esse track com vocês. Então, como parte do aniversário de 30 anos, como vocês viram, a colaboração com a Nike, todas as coisas legais. A gente tem mais uma coisa legal pra poder mostrar pra vocês hoje. Tudo bem! Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Mano, o Harada é uma figuraça, velho. Meu irmão. Isso aqui foi incrível, galera. Na moral. Sério, isso aqui foi muito foda. Aniversário de 30 anos. Beleza. Show de bola. Unreal Engine. Olha a galera da EVO. Vibrando. Sobre os monges Tekken, eliminando os restos da Mishima Zaibatsu. Você está quase na hora. Esse personagem misterioso ali que a Lígia está de frente. Jackzão, Eddie. E olha só. Meu amigo. Eu sou o Rei Hachi Mishima. The King of Iron Fist, Resurrection. Ressurreição. A ressurreição do Rei do Punho de Ferro. Tekken 5 2004. Tekken 5 2004. He Hachi Mishima. He Hachi Mishima está morto. Em 2024. Mesma frase. Você precisa de uma leção. He Hachi Mishima está completamente morto. Olha. Harada falando. Está completamente morto. Danado. Meu irmão. He Hachi Mishima está de volta, meus amigos. E aqui eles mostraram para a gente o vislumbre do que parece ser realmente uma expansão de história, cara. A gente tem alguns pontos aqui de cutscenes que são apresentadas para a gente e tudo. Então, assim, me pegaram muito de surpresa. Porque, como eu tinha dito no início do vídeo, ele tinha dado várias declarações falando que o personagem realmente tinha morrido e tudo mais. Eu acreditei. Eu tenho certeza que muita gente também. Muita gente ficou chateada e tal. E eu sei que tem alguns que não acreditavam tanto assim. Mas está aí, cara. He Hachi está muito vivo e de volta aí no Tekken 8. Vai ser o próximo personagem logo depois da Lidia, que vai ser lançada amanhã em acesso antecipado. Acho que no dia 25 que ela chega para geral. Caras, muito, muito da hora. Eu já estou mega ansioso para poder ver como é que vai ser o gameplay do He Hachi no Tekken 8. Que eu acredito que vai ser absolutamente insano também o personagem. E vejam só os gráficos do boneco, rapaz. Nessa engine, no Real Engine 5, no caso, que o Tekken 8 implementou para a gente, que a gente tem no game aí. Imaginem o gameplay dele, velho. Que doideira que vai ser esse negócio. Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês diretamente no canal da Evo. Deixa eu só ver se saiu para a gente poder ver o trailer propriamente dito aqui. Porque eles não tinham lançado até o momento aqui que eu estava trazendo esse vídeo para vocês. Deixa eu só dar uma conferida rápida, galera. Se saiu na Brasil aqui também. Saiu, beleza. Aqui tem legenda. A gente consegue ver aqui com legendas. Vamos lá. Até passa um pouquinho mais para frente aqui. Aí, ó. Sobre os monges Tekken, eliminando os restos da Mishima Zaybatsu. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso, velho? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo esse react aqui pra vocês. Com o retorno de Heihachi Mishima, que será o próximo personagem DLC do Tekken 8. Deixa aqui embaixo agora nos comentários. Que que vocês acharam do retorno do boneco aí? Se vocês acreditaram que ele fosse... Acreditavam, né? Que ele fosse voltar em algum momento. Se pra vocês ele tava morto mesmo e tudo. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam do like, zão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos.